Nunca deu pra sentir E fingir um sorriso é muito ruim É vestir o citim de um maiô que gastou É dar uma rosa imitando o jasmin É mentir pra você que me acreditou Eu tenho alegria e estou pronta de novo Pro tapa do amigo, pro abraço do povo Não me faz bem tentar viver Aquele momento que um dia foi bom O passado insistente não traz alegria Não mexe com a gente Aquela euforia do som tem que ser diferente Tentar novamente afinar no outro tom Eu quero outro som, outro rock, outro blues Porque repetir já não me satisfaz O meu grande prazer é o que te seduz Mas cantar certas coisas não dá, não dá mais E fingir um sorriso é muito ruim É vestir o citim de um maiô que gastou É dar uma rosa imitando o jasmin É mentir pra você que me acreditou Eu tenho alegria e estou pronta de novo Pro tapa do amigo, pro abraço do povo Não faz bem tentar viver Aquele momento que um dia foi bom O passado insistente não traz alegria Não me faz alegria e não mexe com a gente Aquela euforia do som tem que ser diferente Tentar novamente afinar no outro tom Eu quero outro som, outro rock, outro blues Porque repetir já não me satisfaz O meu grande prazer é o que te seduz Mas cantar certas coisas não dá, não dá mais Eu tenho alegria e estou pronta de novo Pro tapa do amigo, pro abraço do povo Não nos inventa viver Aquele momento que um dia foi bom O passado insistente não traz alegria No México a gente, pra qualquer euforia do som tem que ser diferente E tentar novamente afinar no outro tom Eu quero outro som, outro rock, outro blues Porque repetir já não me satisfaz O meu grande prazer é o que te seduz Não dá pra mais, eu tenho alegria Tô pronta de novo Pro tapagote que compra pra...